Galera, agora vocês estão vendo as arquibancadas vazias aqui do vovozão, mas há bem pouco tempo elas estavam assim, o torcedor do Ceará compareceu, tivemos um treino aberto no estádio Carlos de Alencar Pinto e o técnico Wagner Mancini comandou para os jogadores apenas uma conversa e depois um rachão que ele mesmo serviu de árbitro e apitou para a galera do Ceará. Você vai saber num vídeo maior quem é que participou, quem é que não participou, já vou dar um spoiler que o Castilho, Guilherme Castilho estava em campo, inclusive recebendo o seu troféu, é isso, o Castilho ganhou um troféu hoje, o troféu Chuck de o pior do racha, não é que ele tem sido o pior tecnicamente, é que o cara mais chato que reclama no racha, que não quer perder, que quer o tempo todo participar, receber a bola, ganha esse troféu. No vídeo maior a gente conversa sobre essa verdadeira invasão.